Boa tarde a todos, mais uma vez é um prazer recebê-los aqui, a gente poder conversar, esclarecer as dúvidas. Estamos passando por um momento diferenciado do município de patrocínio, e por esse motivo definimos chamar e convidar a imprensa para a gente poder levar a informação verdadeira de forma correta à nossa sociedade. Nesses últimos dias, acompanhando a comissão de enfrentamento do Covid no município de patrocínio, nós observamos que realmente aquele pico que nós passamos nas últimas semanas, nós estamos observando, analisando os números de atendimento nas nossas UDS, no nosso pronto atendimento e nos dois hospitais do município, a gente vem observando que, realmente, nós estamos numa estabilidade do número de casos, com a queda dos sintomas gripais. Hoje nós reunimos com a comissão de enfrentamento do Covid, e essa comissão, juntamente com o prefeito municipal, nós sugerimos algumas medidas a serem adotadas aqui no município. O porquê disso? Naquele primeiro momento que nós estávamos sob a vigência do decreto do prefeito Deiró, nós conseguimos nos mobilizar. Aumentamos o número de leitos no nosso pronto atendimento, os leitos clínicos, também criamos lá dentro do pronto-socorro, o nosso, a nossa UTI, com 12 leitos de UTI dentro do pronto-socorro. A Santa Casa Municipal, a Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio, o Hospital Santa Casa, tinha 13 leitos naquele momento pior que nós vivemos, e conseguimos, através de ações do superintendente Augusto, a criação de mais cinco leitos de UTI. Então, tudo aquilo que nós fizemos naquele momento, nos deu hoje segurança e capacidade de atendimento à nossa população, para podermos tomar algumas decisões aqui no âmbito municipal. Eu não vou entrar no mérito do decreto, vou pedir, convidamos aqui o doutor Danilo para participar com a gente, que é o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, para poder esclarecer melhor o decreto a toda a nossa comunidade. Mas, embasados nos números da saúde, nós tivemos a oportunidade de estar modificando o nosso decreto municipal. Vale ressaltar que a prevenção, neste momento, sempre é o melhor remédio. A prevenção individual e, principalmente, o amor ao próximo. Isso que nos motiva a cada dia estar aqui na linha de frente trabalhando, porque nós temos amor ao próximo e gostaria de pedir à comunidade como um todo que tivesse também esse amor ao próximo com a prevenção individual de cada um. Vou passar a palavra para o doutor Danilo, para ele esclarecer esses pontos, como é que vai ficar, de agora para frente, o nosso decreto. Lembrando que a nossa população como um todo contribuiu para que pudéssemos chegar neste momento. Mas não podemos deixar de ter a prevenção, de ter o amor ao próximo. Uma boa tarde a todos os presentes, os representantes dos órgãos de imprensa, a todos os nossos ouvintes, aos nossos internautas. Foi baixado, na data de hoje, um decreto do município, de autoria do nosso prefeito de Heromarra, que trouxe algumas medidas que alteraram o último decreto. Antes de entrar nas alterações efetivas que foram trazidas para esse momento, é importante lembrarmos que no dia 12 de fevereiro, o município de patrocínio, ele foi obrigado a suspender algumas atividades comerciais com o fim de controlar os severos impactos causados pela pandemia. Logo na sequência, mais precisamente, 18 dias depois, 17, 18 dias depois, foi implantado, inclusive, o toque de recolher na nossa cidade, onde o comércio sofreu ainda mais restrições. tudo com o objetivo de evitar aglomerações e, com isso, controlar o número crescente de pessoas infectadas com a COVID. Logo no início deste mês, no mês de março, quando nós estávamos completando quase 30 dias com essas medidas restritivas, e nós já estávamos nos preparando para flexibilizar o comércio novamente, uma vez que os casos de COVID, eles passaram a sofrer uma redução em decorrência das medidas restritivas. E, nesse momento, o governo do Estado impôs a todos os municípios do Estado de Minas Gerais a deliberação número 130 trazendo medidas extremamente severas para o momento que nós estamos vivendo. Importante lembrar que o município de patrocínio, o cidadão patrocinense de um modo em geral, ele fez a sua parte enquanto nós estávamos naquele momento com o decreto municipal ainda vigente. De modo que, naquele momento que já esperávamos, estávamos preparados para retomar as nossas atividades, veio a deliberação do Estado e nos impôs mais algumas semanas de restrição. Todavia, atento a todas as necessidades na nossa população, do cidadão patrocinense, do comerciante patrocinense, o nosso chefe do Executivo, Deir Omarra, seguindo, inclusive, as sugestões do Comitê de Enfrentamento, trouxe para nós um novo decreto onde o patrocínio foi retirado da onda roxa e voltamos a conviver com regras próprias onde nós tivemos parte do comércio flexibilizado para que as pessoas voltassem, voltem aos poucos a manter as suas atividades. Inclusive, não foi somente o patrocínio, algumas cidades da nossa região também adotaram essa medida exatamente por ter iniciado essas restrições antes mesmo da onda roxa. De modo que a flexibilização que nós trazemos neste momento é exatamente o reflexo de todo esse trabalho que o cidadão patrocinense em conjunto com o município já vinha fazendo antes mesmo do vigor da onda roxa. E hoje nós estamos anunciando mais uma flexibilização do funcionamento do comércio. Dentre os pontos principais do decreto que entra em vigor na data de amanhã, o decreto 3.844, nós iremos estender o horário do toque de recolher. Hoje, esse toque de recolher inicia às 20 horas e a partir de amanhã ele iniciará às 20 horas indo até às 5 horas do dia seguinte. Após o toque de recolher, com quanto seja permitido o funcionamento dos estabelecimentos tais como restaurantes, bares e similares, através do delivery, fica expressamente proibido a venda de bebida alcoólica após o toque de recolher. As academias, quadras esportivas privadas, galerias, pátis, estúdios de pilates, eles poderão funcionar de 6 às 22 horas, de segunda a domingo. E a grande inovação desse decreto é que os clubes sociais poderão funcionar nesse horário com 50% da sua capacidade, obviamente, desde que respeitadas todas as medidas de prevenção da COVID. Os supermercados, hipermercados, mercearias e açougues, eles poderão funcionar das 6 às 20 horas, com a ocupação limitada a 30%. As padarias que estavam até então funcionando até às 20 horas, elas poderão funcionar até às 22, assim como os restaurantes, lanchonetes, pizzarias, bares, lojas de conveniências e congêneres até às 22 horas. Volto a lembrar que a ocupação nesses estabelecimentos deve ser limitada a 30%. O atendimento presencial só é permitido até às 22 horas. Após esse horário, permanece permitido o atendimento via delivery, vedado tão somente a comercialização de bebidas alcoólicas. Outra inovação é que os hotéis, pousadas e congêneres, eles deverão restringir a sua ocupação a 30%, especialmente nas áreas de lazer e nos locais destinados à alimentação, sendo também proibido a comercialização de bebidas alcoólicas após às 22 horas. Por fim, passa-se a ser permitido o funcionamento de escolas de idiomas, escolas de música, autoescolas com aulas de legislação e correlatos, e desde que a ocupação não seja superior a 30%. Essa flexibilização das atividades, volto a dizer, ela se deve em decorrência da forma como o patrocínio vem enfrentando a prevenção da COVID de forma séria, eficiente e responsável, em conjunto com os nossos comerciantes, os nossos cidadãos patrocinenses, que se aliaram a esse enfrentamento, onde, após a reunião do comitê da data de hoje, foi sugerido ao prefeito, em decorrência dos próprios números apresentados, que nós podemos, nesse momento, dar mais um passo na flexibilização. Importante destacar, contudo, que estas medidas, elas podem sofrer futuras restrições, caso os números de infectados e ocupação dos nossos hospitais, eles voltem a subir. Mas, para tanto, é importante a conscientização dos nossos cidadãos, o cuidado, evitar as aglomerações, para que nós não cheguemos a regredir com relação a essas questões, e essas regras passam a valer efetivamente a partir de amanhã, dia 26 do 3 de 2021. Boa tarde a todos, Fernando Cássio, Fusora 98, secretário Luiz, a minha pergunta é sobre as vacinas, assim que as doses têm chegado ao município, a segunda dose, a aplicação delas, ela tem sido feita posteriormente com doses que o município tem estocado ou todas que chegam ao município são diretamente disponibilizadas à população. Fernando, obrigado pela pergunta, nós seguimos o plano nacional de imunização e uma nota técnica da nossa gerência regional de saúde, só que agora mudou, a partir da semana anterior, semana passada, antes disso, nós estocávamos a D2, que é a segunda dose, para aplicar no ciclo de 21 dias. Nós recebemos um protocolo do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Estado de Saúde, que não era mais para guardar, reservar a D2, e sim aplicar todas as doses que nós, que o município em si, recebe na comunidade. Fizemos isso essa semana já. Recebemos 2.040 doses. Nos deu a oportunidade de chegar à idade de 70 anos, que será no dia de amanhã na Policlínica Municipal de 9 às 14. Importante lembrar que se não fosse essa mudança no protocolo, nós só teríamos recebido D1, dose 1, 1.020. Então, nós recebemos 2.040 doses, nos deu a oportunidade de imunizar 2.040 pessoas. Boa tarde, Luiz, Renato, Rádio Capital, site dianews.com.br. A Prefeitura de Patos anunciou a compra de vacinas, cerca de 100 mil vacinas, é que está negociando. E aqui em Patrocínio, como é que está essa situação hoje? Já tem uma negociação já com algum laboratório para aquisição dessas vacinas para essa imunização em massa? Realmente, nós tivemos a informação que o município de Patos, ele está em negociação, nós também, através do nosso prefeito Deiró, está acompanhando de perto o nosso gestor municipal, o prefeito, quem está tratando das negociações junto à Frente Nacional dos Prefeitos, a oportunidade de comprar, adquirir doses para o município. Tem uma decisão, uma deliberação do Ministério da Saúde que nenhuma dose comercializada a âmbito nacional pode ser, se não for através de doação ao Ministério da Saúde e o mesmo vai fazer a distribuição igualitária a todos os estados. Eu não sei a forma jurídica que o município de Patos conseguiu reverter essa nota técnica, mas também acredito que o nosso departamento jurídico da Prefeitura, a Procuradoria Municipal, ela está acompanhando de perto essa negociação também para dar embasamento legal de uma possível compra de mais imunizantes ao município. Boa tarde, Jânio Luiz, Rádio Módulo FM, doutor Danilo, secretário de Segurança, Trans e Transporte. Doutor, não tem um risco do Estado fazer o patrocínio cumprir as regras estaduais e, com isso, frustrar os comerciantes? Jânio, não é nenhuma novidade que o município no Estado de Minas, ele deixou de seguir as normas constantes da deliberação e, em conjunto com isso, o próprio Estado acionou esse município e conseguiu reverter essa situação. contudo, o patrocínio enfrenta a Covid de forma totalmente responsável, com os pés no chão, adotando a austeridade nos momentos que, assim, são exigidos do nosso prefeito, mas, ao mesmo tempo, flexibilizando quando os números apontam a esta possibilidade. A Secretaria Municipal de Saúde, ela vem, inclusive, municiando o Estado de informações, de dados, com relação à Covid, de modo que, hoje, não há qualquer motivo para que o próprio Estado possa interpelar o município para, assim, passar a ser efetivamente obrigado a cumprir o que consta da deliberação. Inclusive, Jânio, quero aqui deixar registrado que, não somente na data de hoje, mas em outros dias, foram veiculados alguns decretos na rede social, nos grupos de WhatsApp, porém, esses decretos, eles não retratam os que foram efetivamente publicados pelo município de patrocínio. Qualquer decreto, qualquer deliberação, tanto da Covid, quanto de outros interesses da população, estão todos publicados no site do município, inclusive, o decreto que nós estamos anunciando nesse momento, ele será publicado no site do município de patrocínio, tão logo que finalizemos esta reunião. Secretário Danilo, Herasmo Cloud, Difusora 95, como vai ser essa fiscalização, principalmente em pousadas e hotéis aqui da cidade, para saber se realmente o fluxo de pessoas está ultrapassando, não estabelecido no decreto? Como que vai haver essa fiscalização por parte da secretaria? Importante pergunta, Herasmo, quero inclusive te agradecer. Eu quero, antes de responder a sua pergunta, deixar registrado que o comportamento do comerciante patrocinense, ele mudou de forma considerável nas últimas semanas, em decorrência da gravidade da situação que nós enfrentamos semanas atrás. De modo que, com essa conscientização, os próprios comerciantes estão aderindo às regras constantes do decreto, uma vez que a única finalidade desses decretos são exatamente evitar a aglomeração e a circulação de pessoas. Nós seguimos um protocolo de fiscalização onde nós realizamos as nossas diligências no dia a dia, em conjunto com essas diligências. Nós também recebemos denúncias do cidadão através do canal exclusivamente para envio de mensagens de áudio ou texto da nossa secretaria através do número 988481171. E, com isso, as nossas equipes estão preparadas, orientadas a fazer uma abordagem de maneira respeitosa aos nossos cidadãos, mas, em conjunto com isso, o próprio decreto nos impõe em certas ocasiões, em certas situações, medidas mais rigorosas. Pergunta nossa aqui, secretário Danilo, da nossa ouvinte, a Terezinha. Ela entendeu bem a questão do toque de recolher e o trabalho por parte das academias até que hora que vai poder funcionar e tem também a questão das igrejas. O toque de recolher ele passa a valer a partir das 22 horas, onde, nesse horário, essas empresas precisam estar efetivamente com as suas atividades encerradas. O decreto anterior de número 3839, ele prevê a possibilidade das pessoas circularem pelas ruas de patrocínio indo e vindo das suas residências até o seu trabalho, de modo que, logo, mesmo constando o horário das 22 horas, as pessoas podem circular nas ruas de patrocínio desde que estejam indo ou voltando para o trabalho ou para as suas residências. o Estado somente poderia assim proceder através de uma decisão judicial onde o município passasse a ser obrigado a seguir essas regras. Mas eu volto a dizer que o próprio município, através do secretário Luiz Eduardo de Salomão, tem enviado diariamente relatórios a Secretaria Estadual de Saúde, mostrando de forma transparente quais são os dados que patrocínio tem hoje com relação à Covid, demonstrando, inclusive, que nós estamos numa cadeia decrescente do número dos casos, ao contrário do que acontece em outras regiões de Minas Gerais. Secretário Luiz, após a troca de secretário do Estado de Saúde, como estão as conversas, as tratativas junto ao novo secretário do Estado? Nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar com o secretário que tomou posse na semana anterior, diferentemente um pouco do secretário Carlos Eduardo Amaral, que nós mantivemos um contato semanal, ainda não tive a oportunidade, uma porque a agenda do novo secretário, acredito eu, que deve estar ali muito tumultuada nesse primeiro momento que assumiu a secretaria. Mas, nós temos contato com pessoas e profissionais técnicos dentro da Secretaria de Estado, frequentemente, diariamente, nós informamos enquanto Secretaria Municipal de Saúde, todos os dados do município, ocupação de leito, número de ativos, número de curados, então isso é diariamente enviado à Secretaria de Estado através da GRS, O acompanhamento do Estado em forma de Secretaria Estadual de Saúde aqui com nós, com a Secretaria Municipal, é totalmente linkado. Nós falamos a todo momento, temos sistema que nós precisamos informar diariamente e os técnicos que eu tenho bastante relação em Belo Horizonte, Vale ressaltar que o prefeito Deiroff foi deputado por três mandatos e deixou lá realmente alguns amigos e lá eu estive trabalhando com ele também, deixei alguns, então nós temos contato sim com o corpo técnico da Secretaria de Estado de Saúde, bem dizer, diariamente. Com o novo secretário respondendo efetivamente sua pergunta, eu ainda não tive a oportunidade de conversar, mas já solicitei uma agenda com ele, uma reunião virtual para a gente expor a realidade dos casos no município de patrocínio. Bom, Danilo Pereira, questionamento com relação à questão de festas em ranchos, fazendas, como é que está sendo feita essa fiscalização e a Cestran tem recebido denúncias desses eventos que têm sido realizados? Porque na cidade a gente vê que a Cestran tem atuado e vai nas residências quando tem a chamada. Mas, a zona rural, como que fica isso? Renato, importante registrar que as atividades festivas em salões de eventos, chacras e sítios estão com seus alvarás de funcionamento suspenso em decorrência do decreto 3.839. Além das fiscalizações, o município de patrocínio na zona urbana, conforme em geral, nós também desenvolvemos ações na zona rural, tanto nos distritos, quanto nos locais onde as pessoas já estavam habituadas a realizar eventos festivos. Portanto, todas as fiscalizações, inclusive no perímetro rural, elas são feitas no nosso dia a dia e de forma mais incisiva nos finais de semana. Jânio da módulo, complementando a pergunta de uma ouvinte, quanto ao funcionamento dos tempos religiosos, está permitido as celebrações nos tempos religiosos com ocupação máxima de 50% e agora observado o toque de recolher às 22 horas. Apoio de ombro é Erasmo, nós realizamos reuniões periódicas com todo o nosso pessoal que está na linha de frente, nas fiscalizações, exatamente para prepará-los cada dia mais, de modo que nós subsidiamos eles através de informações, treinamentos, quanto à forma correta e segura de fazer as abordagens. Todos os nossos fiscais fazem as suas abordagens de maneira respeitosa e legal. É óbvio que em algumas situações é necessário austeridade, em decorrência do próprio comportamento das pessoas fiscalizadas. Mas com o intuito de resguardar, inclusive, a integridade física dos nossos fiscais, as nossas fiscalizações são realizadas em conjunto com a Polícia Militar, que desde o início do enfrentamento da pandemia, vem nos prestando esse apoio e auxílio, exatamente para resguardar, não somente a integridade física dos nossos fiscais, mas também das próprias pessoas que estão ali se aglomerando de forma indevida. Finalizando aqui, vale, é importante ressaltar que nenhuma medida tomada pelo poder público não se faz valer se a população não nos ajudar com a prevenção individual de cada um. E também que essas medidas tomadas neste momento, elas podem ser alteradas ou modificadas num próximo momento, se os números de casos e ocupação dos leitos no município aumentarem. Isso é um voto de credibilidade, de confiança à nossa comunidade. Estamos aqui decretando, e o prefeito decretou e fez um decreto para tentar normalizar as vidas da nossa comunidade, mas se a comunidade como um todo não ajudar, infelizmente nós vamos ter que regredir nessas deliberações aqui expostas. No mais, eu agradeço toda a imprensa, muito obrigado vocês por terem cobrido, aceitado o nosso convite. Fica mais uma vez o nosso pedido à nossa comunidade, a prevenção individual é o melhor remédio, o uso das máscaras, o álcool em gel, lavar as mãos sempre que possível e principalmente não se aglomerar. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado.